Volta agora do intervalo, nessa reta final do programa, pra falar sobre o filho que matou o pai. Contei agora há pouco aqui essa história, essa história que aconteceu na região lá de Cajazeiras. E agora, gente, vem cá. A gente vai contar com a participação de um delegado que é muito atuante, muito parceiro da imprensa, sempre manda as informações pra gente, que é o delegado Ilamito Simplício. E ele tá fazendo questão de compartilhar com a gente mais informações sobre esse caso, que assim como a história da tragédia de Patos, também amanhece o dia de hoje, dessa terça-feira, chocando toda a Paraíba. Dr. Radele, ele já tá me ouvindo. Bom dia, delegado. Seja bem-vindo aqui ao programa. Conte pra gente as informações que o senhor já tem sobre essa tragédia, onde um filho mata o próprio pai. Bom dia, Anny Gomes. Pois é, lá, provavelmente, né, assim, a gente dá essa informação, presta uma informação dessa, mas, na verdade, a gente não fica, obviamente, contente e feliz em prestar uma informação dessa, né? Verdade. Mas a informação serve também pra que seja de alerta, né? Mas um caso trágico que ocorre aqui no estado da Paraíba, quando um filho, por motivo fútil, assassinou o próprio pai com um facão. Ele atingiu o pai pelas costas, na cabeça, e veio assassinar o pai. E a motivação, quer dizer, não há nem justificativa pra isso, mas ele alega que, alega motivos assim que o pai teria assediado a esposa dele ou a companheira dele. Então, por esse motivo, ele veio assassinar o próprio pai. E, segundo ele, seria a segunda vez, a segunda vez que o pai teria assediado a esposa dele, entendeu? Então, isso seria uma das motivações. A irmã que foi ouvida, alegre que isso não teria sido motivo. O motivo teria sido por conta de um cachorro de rua que estava brigando e ele teria ferido o cachorro e o pai foi reclamado dele. Por esse motivo, ele teria matado o pai. Quer dizer, são motivos que realmente não justificam a violência desse tamanho. Diga uma coisa, delegado. No depoimento dele, ele se mostrou arrependido? Ele contou, além dessa versão do suposto assédio do pai? Se ele já tinha desentendimento com o pai em outras épocas? Não. A única desentendimento que ele teve foi com relação a essa questão de, supostamente, o pai ter tentado assediar a companheira dele por duas vezes. Esse é a motivação. Ele não demonstrou nenhum tipo de arrependimento. Ele é muito tranquilo, frio. Diz que tinha ingerido quatro doses de cachaça para criar coragem. Veio isso na mente dele, a vontade de fazer e fez. E ele não demonstrou nenhum arrependimento, não. Ele está muito tranquilo. Muito tranquilo mesmo. São casos que a gente acaba contando que assustam, né? Até mesmo a gente que é da imprensa, o delegado que é da polícia, que está todo dia atendendo ocorrências, né, doutor Ilham Milton? Eu lhe agradeço, viu, pela informação. A gente fica sempre chocando com essas situações, né? Por mais que você acompanhe ações e fatos trágicos, mas sempre quando envolve um filho pai, filho mãe, ou vice-versa, é no choque, né? A gente tem que entender a mente, a gente tem que entender a mente dessas pessoas. O que é que passa pela cabeça dessas pessoas que eu não consigo compreender realmente, tá? Não sei se é problema psicológico, ou se é um momento de surto, mas infelizmente isso tem sido corriqueiro, né, ultimamente. Infelizmente. Então, Ilhamito Simplício, muito obrigada, viu, pelo esclarecimento. Agradeço em nome de toda a imprensa, que o senhor sempre nos atende muito bem. E boa sorte, bom trabalho daqui pra frente. Obrigado, bom dia, Anne. Bom dia, é isso, gente. Trouxemos aí mais informações. Nossa equipe segue acompanhando, tá? 11h15 no Povo na TV, a gente tem novidades sobre esse caso. Ó, reta final, vou chamar Everton Correia ao vivo pra gente falar aqui, ó, de uma informação de serviço muito importante. Obrigado. Obrigado.